Oi pessoal, sou Nuburono, todos já me conhecem por falar sobre assuntos de espada, manutenção, artes marciais voltadas para a espada e tenho uma curiosidade esse mês de janeiro, muito legal, são coisas até místicas, então não tem explicação, não tem como definir isso, destino? Provavelmente, sobre uma espada japonesa, vinda do Japão mesmo, e que uma pessoa queria muito ela, mas que seria muito improvável achar uma espada dessa, e ele então pediu para eu tentar fazer uma réplica dela, só que não precisei, quer saber mais? Logo após os apoiadores. A Bruxa e o Samurai, Esoterismo e Cotelaria Noboruono, espadas, arcos e balestras Rabidohonin, mestre Moacir Fabio Amato, Totsen Ryu Koshinjutsu, defesa pessoal Físicos Fit, academia de musculação em Jiu Jitsu Ushikanyu Tojo, em Votoporanga Professor Leonardo, Kung Fu Shaolin Ninjutsu, arte ninja e samurai, mestre Ferraro Edson Secon, tutelaria e estrutura Hapkido Pro Fight, lá na liberdade, no prédio da Somo Dorilás em Potes, atacado em varejo Então pessoal, eu tenho um cliente, é o Rodrigo Batista Ele assistiu um vídeo no Youtube, de uns coteleiros lá do Japão E nas espadas que foram apresentadas lá, ele viu uma lá que ele se apaixonou Essa daqui Uma com cabo marrom Com a banhinha toda trabalhada Aqui ó, tá mostrando Aqui na foto, infelizmente não dá pra ver Mas é um marrom todo pigmentado Né? E ele falou, dá pra fazer uma réplica dessa? Dá Vai dar trabalho? Vai Mas não vai ficar igual Porque sempre tem a diferença de tonalidades de cor Às vezes não encontra da mesma cor e tal E aí Ele Falou, ah Tenta deixar o mais parecido possível Tá bom E aí eu falei, ó Vamos deixar Deixa eu pesquisar as cores Tudo mais E isso passou uns três dias Aí eu recebi um contato de uma senhorinha E Ela Perguntou, olha Tem uma espada aqui E Estou me desfazendo dela Já tá muitos anos aqui E Eu não sei o valor de venda Não sei se vale alguma coisa Não sei o estado dela Tá bom Ela mandou as fotos pra mim Eu não acreditei Era a espada que ele queria Mas Tinha que ir ver Rodei 200km Levei 4 horas de viagem Praticamente a um sitiozinho No meio do mato Olhei a espada Era ela Tava um pouquinho assim Ela tava Ela não foi usada Mas foi mal guardada Né Então Tipo assim Tinha um pouquinho de barro Bastante foeira Tava bastante suja Né Aí eu peguei Expliquei pra ela Comprei a espada dela Ela ficou contente E Voltei pra casa Comecei a fazer a limpeza Na espada E tudo mais E eu mostrei pra ele Cês não imaginam A alegria que ele teve De descobrir Que eu adquiri ela Né Pra ele Então Agora eu vou apresentar Essa espada pra vocês Tá aqui Trançado marrom Como eu tinha pedido A banhinha Marrom Toda trabalhada É meio cobreada Com pingos marrons É uma coisa Realmente Difícil De achar Não fiz Nenhum retoque De pintura Só fiz Uma limpeza Um polimento Na banhinha Também Que tava grossa Aí eu fiz Um polimento Na Na Banhinha Tem pequenas marcas Tem Né Mas Mal dá pra perceber O trançado O trançado Tava todo solto Sujo Lavei O cabo Tava sujo Lavei Também Ah Como é que eu lavei Você pega uma escovinha de dente Né Pega um detergente neutro E começa a esfregar Lavar 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 É claro Todo desmontado Tudo mais Como Vou mostrar aqui Pra vocês Cadê 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 Aqui Ó Ó Como O trançado Tava bem sujo Aqui Ó Eu desmontei o cabo Né Até pra ver o estado Da lâmina Também Né Aí Fiz toda a limpeza Agora sim Né A lâmina Ela não é aço carbono É metal É uma liga de alumínio E outros metais Muito boa Pra treinos Né É muito usada Pra É A que a gente chama de Katana Yaito Espada para treino Né Então É muito boa Para treino Muitas academias Eu já vi usando Né Muito boa mesmo Né Não possui fio Por isso que é pra treino Pra não ter perigo Né Atsubá Né Tá impecável Muito bonita Então Tem coisas que não dá pra explicar São obras do destino Ele queria tanto essa espada Que ele tá fazendo uma coleção enorme E E E Quer fazer igual Que eu faço Na parede De casa Então Vai ficar muito show de bola Essa espada Na coleção dele Tendo uma Vinda do Japão Essas espadas Essas espadas aqui Vieram lá entre Década de 80 A 90 Então Encontrar uma disponível É muito raro Né Então Tá aqui um bom exemplo Dessas espadas aqui Lindas do Japão Outro detalhe Que eu sei que é japonesa Vai Além de que eu já conheço Daqui já Muitos anos O pino O mekugi Ele não é Na horizontal Ele é em diagonal Pra travar melhor É um mekugi só E mais É Eles não liberam Lâminas de aço carbono Então Por isso que tuas lâminas Que saem de lá São de aço Aliás São de metais Que a gente chama de zamaki É uma mistura de ligas Que não pode ser afiada Mas é ótima para treinos Né Então tá aqui Uma história Que Sobra de destino mesmo Pra o Nosso amigo Rodrigo Batista Ter conseguido Essa espada aqui Valeu pessoal Tá aqui E aí Tá aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto